A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A Fábrica de Óculos da Família Armações Modernas, Qualidade e Preços Imbatíveis Avenida Alonso Quisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, força e coragem, não é? Hoje, terça-feira, é dia do nosso grupo de oração Tá bom? Hoje, às sete e meia da noite Nós temos o nosso grupo de oração Na Casa de Maria Respeitando todos os protocolos Como a gente faz na missa Também no grupo de oração Todo mundo de máscara Um tapete para higienizar os pés Os calçados Aferição da temperatura Distanciamento Tudo direitinho Álcool gel Tudo, 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 tudo para você ir E para você se preocupar Em clamar o Espírito Santo E adorar a Deus Tá bom? Então hoje, sete e meia da noite O nosso grupo de oração Vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Rafael Arcanjo Medicina de Deus Ficai comigo e afastai para longe de mim As doenças do corpo, da alma e do espírito Trazei-me saúde e plenitude Para que eu possa ser um sinal de Deus Para todas as pessoas que passarem por mim No dia de hoje São Miguel Arcanjo Quem como Deus? Nada e ninguém é como Deus Defendei-me no combate Sede o meu refúgio Contra as maldades e ciladas do demônio Ó príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás e os outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Colocai em meu coração O ardente desejo E a necessidade de nunca Sair da presença Do meu Senhor e do meu Deus São Gabriel Arcanjo O força de Deus Que a luz da vossa mensagem Chegue aos meus ouvidos E ao meu coração Ilumine o meu caminho Oriente toda a minha vida Afastai para longe de mim A descrença A idolatria E que neste dia Eu anuncie a todos Que quem tem Jesus e Maria Tem alegria Amém Glórias a Deus Amados Força e coragem Tá bom Amanhã quarta-feira Nós temos o nosso momento De comunhão Na quinta-feira também E na sexta-feira Tá Na quarta-feira Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Na quinta-feira Na paróquia São Paulo Apóstolo Na sexta-feira Na comunidade Santo Expedito Tá Das oito ao meio-dia E depois Das três horas da tarde Às oito horas da noite Para você receber A Sagrada Comunhão Que maravilha Você já sabe Que os finais de semana As missas voltaram Não é Sábado Cinco horas da tarde Sete horas da noite Domingo Oito horas da manhã Dez horas da manhã Cinco horas da tarde E sete horas da noite Que maravilha Amados Nós vamos ter uma live Não é Já para vocês Se organizando aí No dia Vinte e cinco De setembro É uma sexta-feira Sete e meia da noite Dessa vez Quem vai estar Na nossa live É o Pierre Antônio Não é Vai dar o testemunho dele De conversão Rogério Como que funciona Aí essa live Quem quer ajudar Como que faz Rogério Padre Aguinaldo E ouvintes do programa Caminhando com Maria O encontro de Jesus Estamos preparando Com todo carinho Mais uma live Para vocês A live agora Do dia vinte e cinco De setembro Com o Pierre Antônio Vai ser maravilhoso Gente Coloca aí na sua agenda E se você pode Nos ajudar Você que tem uma empresa Você que tem um estabelecimento Comercial Nos ajude Entre em contato Lá na Secretaria da Paróquia Que a gente vai explicar Direitinho Como que funciona O apoio cultural Das nossas lives Ou então Se você preferir Você pode entrar em contato Por esse WhatsApp Dezenove Nove 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 Um Quatro Zero Trinta e quatro Trinta e seis Que maravilha Que maravilha Então vamos lá Todo mundo juntos Mais uma live Para a gente poder Rezar juntos Que maravilha Amados Falar em rezar Você já adquiriu A sua vela Da nossa devoção De Nossa Senhora Desatadora dos Nós Qual a oração Dos três arcanjos Não é A vela A vela A vela de um lado É Nossa Senhora Desatadora dos Nós Do outro lado É os três arcanjos E vai para você O folhetinho Com a oração Dos arcanjos E a oração De Nossa Senhora Desatadora dos Nós Tá bom Você pode estar adquirindo Por dez reais Tá bom Para te ajudar A rezar Que maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei-vos A abençoar Esta água Para quem dela beber Receba a saúde Do corpo Da alma E do espírito Abençoa Senhor Esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém